Música Mais de 3 mil profissionais de saúde se reuniram na última semana no Centro de Convenções de João Pessoa, na Paraíba, durante o 10º Congresso de HIV e AIDS e o 3º Congresso de Hepatites Virais. No ano em que o Brasil comemora 30 anos de história de combate ao HIV e AIDS, os participantes discutiram os métodos de combate ao vírus e os avanços para eliminar a epidemia da AIDS no país até 2030. Nosso principal instrumento de luta é a estratégia da prevenção combinada, lutando contra as barreiras estruturais, usando os clássicos como a camisinha masculina e feminina, a gel e redução de danos. Nosso período de aceleração é até 2020, onde estamos trabalhando muito para atingir a meta 90-90-90. A meta 90-90-90, estabelecida pela Organização Mundial da Saúde para os próximos 5 anos, é diagnosticar pelo menos 90% das pessoas com HIV. Dessas pessoas diagnosticadas, a expectativa é que 90% inicie o tratamento e que 90% desse grupo apresentem um nível de carga viral indetectável. Além disso, a meta mundial limita em 500 mil infecções por ano e zero discriminação para quem tem a doença. Os profissionais de saúde também debateram propostas para a eliminação da hepatite C. Um grande avanço do Brasil apresentado pelo ministro da Saúde, Marcelo Castro, é o acesso à nova terapia ofertada gratuitamente pelo SUS, que diminui o tempo de tratamento para 12 semanas, provoca menos efeitos colaterais e aumenta em mais de 90% as chances de cura. Se nós compararmos com o que existia até então, é uma verdadeira revolução. E hoje, todos os brasileiros que são portadores de hepatite C, que preenchem o protocolo preconizado pela Organização Mundial de Saúde, todos esses podem se inscrever no programa do Ministério da Saúde, que receberão na sua casa gratuitamente o remédio pago pelo Ministério da Saúde, pelo nosso SUS. A estimativa do Ministério da Saúde é que atualmente, no Brasil, cerca de um milhão e meio de pessoas tenham o vírus da hepatite C e 730 mil vivam com HIV. Música 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 Música